Vamos falar sobre Esquadrão Suicida e fazer a pergunta... É Esquadrão Suicida. Ou Esquadrão Suicida, exatamente, e fazer aquela pergunta aí, Siqueira. Foi um fracasso de bilheteria? Não deu bom? Não estamos falando de qualidade, tá? Não é pra falar de qualidade aqui, estamos falando de negócio. Business, né? Deu bom ou não deu bom na sua primeira semana? Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. A gente tá no meio de uma crescente gigantesca de casos de Covid-19. Verdade. Lá nos Estados Unidos, certo? E é uma crescente absurda. 98, 99 quase, por cento desses casos, não indica pessoas não vacinadas. Sim. Quem diria, né? E a gente tá no meio de um público que, agora que os Estados Unidos conseguiram chegar em 50% da população vacinada. Não por falta de vacina. A vacina tem que sobra. Porque o povo não quer se vacinar. E aí, nisso, fica essa confusão toda. Segundo, justamente por conta desse mercado de incertezas, o que é que a Warner fez? Lançou o filme no mesmo dia na HBO Max. É isso que ela fez já com vários filmes esse ano, né? Aliás, todos os filmes da Warner de 2021 saíram ao mesmo tempo nos cinemas e gratuitamente para assinantes no HBO Max, lá nos Estados Unidos. Depois de um mês, ele entra... Aqui no Brasil, no caso, depois de um mês da estreia nos cinemas, ele entra no catálogo do HBO Max Brasil. Indo pra praticidade aqui, vamos colocar números de Esquadrão Suicida no seu primeiro fim de semana? Olha só. O filme custou na faixa mais ou menos de 200 milhões, tá? E estreou nos Estados Unidos com 26 milhões. No mundo, fez 45. E até então, fez 71 milhões. Analisando friamente esses números, pode ser, Siqueira, que esse filme não chegue a 300 milhões. Até mesmo 200 milhões, Júlio, vai ser complicado por conta dessa belita inicial mais baixa. Muito baixa, muito baixa. Pra conseguir chegar nesse valor, vai ser muito grande. A gente já sabe, existe uma regra. Coloca na tela, se o filme custou 200 milhões, ele tem que faturar 600 pra começar a dar dinheiro. Pra começar a dar lucro, no caso, né? Dinheiro ele já deu. Pra dar lucro. Lucro é aquilo que, quando você gasta 10 reais, e você ganha 12, lucro é, você pagou os 10 e ficou com 2. É aquela coisa. Essa fórmula não nos pertence mais, pelo menos por enquanto. A gente tá lidando na época de pandemia. E o lançamento do filme na HBO Max simultânea, ele foi também algo pensado. Justamente pra atrair novos assinantes. Sim. Porque a Warner não tá lidando só com uma única fonte de renda. Ela não tá lidando só mesmo com a bilheteria. Ela tá lidando também com o lucro indireto. O lucro... Não é indireto, é indireto mesmo. Vindo das assinaturas do HBO Max. E ela quer atrair assinantes pro HBO Max. Então, ela já tá contabilizando esses assinantes a mais e as assistidas que o filme tem como algo positivo. O filme teve uma estreia muito boa na HBO Max. O pessoal lá do grupo ficou satisfeito com os números que foram obtidos no HBO Max. O problema é cinema também, né? E, juras, a gente também tem que falar do elefante no quarto, né? No elefante no recinto. Sim. O filme, ele saiu na HBO Max na quinta-feira à noite. Meia-noite de sexta-feira, ele já tava disponível nas fontes menos que legais, né? Nos meios menos que listos pra você assistir um filme. Isso a gente sabia que ia acontecer. É, inclusive a gente sabia que ia acontecer. Mas, surpreendentemente, aqui no Brasil, o filme conseguiu 378 mil pessoas viram o filme nos cinemas. No primeiro final de semana. No primeiro fim de semana, no Brasil, com salas de cinema com 30% a 60%, dependendo da sua cidade, né? Tem algumas cidades que estão com 30% de capacidade, outras estão com 50%, outros com 40%, outros com 60%. Mas, sempre nessa faixa aqui, e ainda 378 mil pessoas foram ver Esquadrão Suicida nos cinemas no primeiro fim de semana aqui no Brasil. Mostrando que o cinema ainda tem muita força. E que, se talvez não tivesse essa outra opção de ou ver no HBO Max, da gringa, ou baixar este filme, talvez mais pessoas iriam aos cinemas. E aí vem o questionamento. Lançamentos híbridos funcionam? Eu sei que a gente está numa situação pandêmica. Isso todo mundo já sabe. A gente precisa ficar repetindo. A gente já sabe disso. Estamos numa situação anormal e etc, coisa e tal. Mas, realmente, na prática, tem funcionado isso? Porque os números são muito baixos, Sequeira. Sequeira, eu vou te dar exemplos. Vou te dar exemplos aqui, tá? Vou colocar de outras coisas fora de Esquadrão Suicida, tá? Vou colocar aqui. Até então, já tem mais de um mês em cartaz, faturou 359 milhões para um filme Marvel. É uma coisa que ninguém esperava que fosse ganhar apenas isso no mundo inteiro. Mesmo sendo Marvel, mesmo sendo Premiere Access, que saiu lá no Premiere Access. Vou te dar exemplo de outro. Velociriosos 9, que não foi lançado de nenhuma outra forma, exceto o cinema. Só foi lançado no cinema. E fez uma boa grana, se a gente considerar, é o maior sucesso de bilheteria. Tem uma grande diferença entre Velozes e Furiosos, Esquadrão Suicida ou Viva Negra. Sim, eu sei que tem. Eu sei que tem, mas a gente... A gente coloca... Quando a gente faz o top 10 do ano de bilheteria, a gente considera essas coisas? Eu sei. Agora, peraí. O Velociriosos 9 arrecadou 491 milhões, 215 mil de bilheteria estrangeira, não foi? Sim. Fora dos Estados Unidos. Volta aí para Viva Negra. Viva Negra... 185 milhões, certo? A diferença entre esses dois, China. Sim. Viva Negra, nem Viva Negra, nem Esquadrão Suicida, sequer, em data prevista para chegar na China. Em tese, Viva Negra estaria esse mês na China. Mas não foi confirmado, mas eu não acredito que o filme vá faturar 150 milhões na China. Tu acha que vai faturar? Viva Negra costumou ir muito bem na China. Viva Negra, tu acha que vai faturar 150 milhões na China, sequer? Eu acho bem difícil. Mas vai faturar um belo do valor. E esse Velozes aqui, lembrando, ele arrecadou mais ou menos 2 terços do que o predecessor dele arrecadou. Então a gente teve uma queda de pelo menos 30% ali. Deixa eu te dar mais exemplos aqui, tá, sequer? Um lugar silencioso. Esse sim deu grana, né? Porque custou menos, custou 60 milhões. Fez 295. Só nos Estados Unidos fez quase 160 milhões. Esse funcionou pra caramba. Godzilla. Godzilla vs Kong. Gastou quase 200 milhões também, mas fez 100 milhões nos Estados Unidos e fez bastante dinheiro lá fora, principalmente na China. Tá aqui com quase 470 milhões. Vou te dar outro exemplo, Disney, tá? Cruella. Talvez ele tenha custado mais de 100 milhões? 120 ali nessa faixa? É, eu acho que 120 no máximo. Não vejo ele tendo gasto tanto assim, não. É, faturou pouquíssimo, pouquíssimo. Pouquíssimo dinheiro, né? Se comparar a um filme do tamanho de Cruella, né? Esses filmes Disney faturaria em situações normais? 600, 700 milhões por aí nessa faixa. Jungle Cruise, que acabou de estrear. Esse aqui vai causar demissões na Disney, tá? Fracasso. Fracasso retumbante. Faturou pouquíssimo. 121 milhões no mundo inteiro. E baixíssimo nos Estados Unidos. Custou mais de 200 milhões esse filme. Caríssimo, caríssimo. Space Jam. Tá? O Space Jam 2. Ele começou, teve um bom primeiro final de semana e depois desabou. Foi um filme que saiu ali, custando mais ou menos uns 100 milhões e tudo mais. 132 no total, 63 nos Estados Unidos. Muito lá embaixo, muito lá embaixo. Tá bom, eu acho que já tá ficando bem claro. Não, deixa eu colocar só mais um. Deixa eu colocar só mais um aqui. Invocação do Mal 3. Deu bom. Ele custa pouco, né? Normalmente 30 milhões naquela faixa. 30, 40 milhões. Ele acabou funcionando. Um Raia, que saiu na pandemia. Esse foi fracasso inacreditável, sabe assim? Não merecia, cara. Não merecia. Ele não deu dinheiro. Gastou muito isso aqui. Vamos pegar no comecinho ali, os primeiros. Mulher Maravilha. Cara, fracasso demais. Fracasso demais. 166 milhões com filme de super-herói. Fracasso absurdo. Aquele In The Heights, que a gente já sabia que não ia faturar. Só 43 milhões. O Mortal Kombat, que foi outro. Todos os lançamentos. A maioria desses aqui, lançamentos híbridos, tá? Tô só mostrando híbridos aqui. Mortal Kombat, né? Que custou 50 milhões e tudo mais. Saturou 83 no mundo com 42 nos Estados Unidos. Cara, Siqueira. E o teu ponto aqui foi o seguinte. Os dois filmes que saíram melhor nessa situação toda foram os dois que não tiveram lançamento híbrido, correto? Exato. Ou seja, o Velozes Furiosos 9 e o Lugar Silencioso Parte 2. Exatamente. Esse é o teu ponto, né? No HBO Max, a gente não tem como quantificar. Certo? No HBO Max, a felicidade da Warner, o Faz-me Rir da Warner no caso do HBO Max, tem novos assinantes. Certo? Se esse filme vai ter ou não potencial pra atrair novos assinantes. No caso do Esquadrão Suicida, eu acho que teve um potencial de atrair novos assinantes. Acho que todos esses filmes acabam, de certa forma, atraindo novos assinantes, né? O negócio é, o que faz segurar os assinantes? É ter conteúdos novos. E quanto mais você demora pra ter conteúdos novos, mais o pessoal fala assim, assina pra assistir e você assina. A HBO Max, ela tá conseguindo fidelizar o pessoal. Agora, é uma estratégia que a gente pode colocar com canibalizar os filmes. Exato. E é algo que a gente já sabia que ia acontecer. E outra, quando você faz uma produção dessa, se queira, uma produção de 200 milhões, você conta com a bilheteria de cinema. Você conta, a bilheteria de cinema é a que vem mais rápido, né? E que sana despesas. Porque, cara, às vezes a gente fala das bilheterias e, cara, a gente tá falando de 200 milhões de dólares. Se queira... Agora, Júlio, você pensa o seguinte... É quase um bilhão de reais, se queira. Eu sei. Agora, pensa o seguinte, pensa como dono de estudo, certo? Ano passado, eles não tiveram bilheteria. Nada. Zero. Esse ano, eu tô falando de uma bilheteria mais baixa, certo? Mas estão tendo alguma coisa. Os filmes que estavam todos estocados no ano passado, eles estão lançando agora. E estão conseguindo algum dinheiro. Não é o dinheiro que eles teriam se não tivesse nada disso acontecido, se os filmes tivessem saído no ano passado. Mas eles estão conseguindo alguma coisa, certo? Pro ano que vem, a gente já sabe que a Warner, ela já vai normalizar os lançamentos dela, certo? A gente vai ter uma janela mais curta. A janela baixou de 90 dias pra 45. Já foi feito acordo em relação a isso com as redes de cinema. Pro ano que vem, a situação já vai estar mais normal. Eu acho que a meta desse ano é começar a apagar o incêndio. Não é nem conseguir bilheteria de um bilhão. Acho que nenhum filme vai conseguir bilheteria de um bilhão esse ano. Quando eu mostrei todos esses números, tudo que aconteceu com vários desses filmes, é uma coisa que é bacana a gente discutir. Se lançamentos híbridos realmente funcionam. E aí, faz com que os estúdios pensem. Quando eles lançam um filme desse tamanho, como Esquadrão Suicida, a gente entende as situações. Ah, é uma pandemia, não sei o... Tem cinemas com capacidade reduzida. As pessoas estão com receio de sair de casa. Com certa razão, né? Com certa razão, com certeza absoluta. Mas quando a gente coloca em termos práticos, e a gente pode ser prático nessa situação sim, cara, é um filme que custa 200 milhões, e ele não arrecada nem perto disso. É um prejuízo gigantesco. Então você está colecionando prejuízos. Você mesmo falou em vídeos anteriores, que tem aquele buraco, o buraco negro da pandemia. É. Em que os filmes vão ficando velhos, vão ficando parados lá. Esses filmes precisavam sair, não precisavam? Sim, sim. Os estúdios precisavam lançar esses filmes. Eu acho que a Warner fez um jogo arriscado, mas eu acho que fez um risco calculado. Eu sabia que ela não ia ter toda essa bilheteria com esses filmes esse ano. Mas é muito prejuízo, Siqueira. Pensa aí. Eu sei. Eu não estou discordando. Eu não estou discordando, mas não seria mais prejuízo ainda não lançar? Claro. Mas eu fiz uma conta de pão aqui, tá? Conta de padaria. Né? Eu considerei que a HBO Max, ela vai ganhar 20 milhões de assinantes. No ano de 2021, por causa dessas ações, tá? Isso dá... Quanto é que está a HBO Max nos Estados Unidos? 15 dólares, eu acho. 15 dólares, né? Foi exatamente a conta que eu fiz. Isso dá 300 milhões de dólares mensal, tá? Considerando que essa galera vai permanecer. Se você fizer essa conta de pão com essa quantidade de filmes que você está lançando, a conta não bate ainda, entendeu? Ainda vai ser muito prejuízo. Eu sei que streaming no começo sempre deu prejuízo. A Netflix passou anos dando prejuízo, né? Ainda está devendo muito à Netflix. Só que ela está com um capital absurdo, né? De entrada também, né? De entrada de grana. É, mas a saída dela também está bem pesada. Sim, porque ela está pensando a longo prazo, né? Investindo em catálogos. Não, não só isso. Ela pegou muito empréstimo. Ela fez muitos empréstimos para conseguir esse dinheiro. E os juros comem, né? E os juros comem. Exatamente. Isso que eu estou falando. Essa conta, ela acaba não funcionando, saca? Porque a cada trimestre eles liberam a quantidade de crescimento deles. E aí a HBO Max, com o lançamento na América Latina, aumentou cerca de 15 milhões de assinantes. Juntando desde Mulher Maravilha, nos Estados Unidos, até agora com o lançamento na América Latina. É pouco, sabe? Ainda é pouco. Eu sei que isso tende a crescer cada vez mais que você lança seus produtos e as pessoas criam interesse em querer assinar e etc. Não só isso. Eu acho que a HBO Max, para mim, certo? É o streaming que tem maior capacidade de retenção de público, sabe? Desses novos streamings, incluindo até o próprio Disney+. Sim. Para mim, a HBO Max é o que tem o melhor potencial para retenção de público. É que o Disney+, às vezes a gente olha nele e se não tem um lançamento de Star Wars e Marvel e tudo mais, você pensa assim, caraca, não está saindo nada. Ele está saindo. Sai uma animação ali, sai um episódio ali, não sei o quê. Mas aí o público, sei lá, que está esperando novidades mesmo, ele pensa assim, será que vale a pena esse investimento aqui? E aí é uma coisa que eu acho que vai acontecer bastante, que os streamings vão começar a perder assinantes de forma rotativa. Tipo assim, eu sou assinante de HBO Max esse mês. No próximo mês, eu vou ser do Disney+, não vou ser do HBO Max. Eu vou sair do Disney+. Acabaram as séries da Max, vai ter um gap de um mês. Vou ficar assinando por quê? Tiro a assinatura. E aí vou para outro, sabe? Então vai ter uma rotatividade de assinantes. Porque são muitos streamings, né? Agora, Juras, sendo bastante sincero, sabe? Eu acho que os streamings estão fazendo o que dá com o que tem. Uhum. Certo. Não lançar o filme seria pior. Não lançar o filme seria pior. Será que seria pior mesmo? Seria. Seria. Porque eles ficariam com... Como tu falou, os streamings ficariam com cara de velho já no lançamento. Entendeu? O teu próprio argumento reforça isso. Os streamings ficariam velhos na época. Ah, o Viva Negra ficou com cara de velho, né? Pois é. Quando sai o 007, eu acho que o pessoal vai pensar... Poxa, eu já assisti esse filme? Sim. Saiu? Pois é. Eu pensei que eu já assisti no ano passado. Então a gente tem que lançar. Para o 007, eu estou aqui conjecturando, vai ser um pouco pior. Só porque a gente estava vendo toda aquela situação da MGM, MGM precisando de dinheiro e tal, mas agora já foi vendida para a Amazon, então pronto. Teve que dar um jeito, né? Os lançamentos híbridos são uma solução pandêmica, né? Tipo assim, é uma situação... É o que tem para hoje. É momentâneo. É o que tem para hoje. Já foi falado aí, como tu disse, que a HBO Max não vai receber os filmes de 2022 ao mesmo tempo que o cinema, né? Vai ter uma janelinha de 45 dias. Pelo menos. É bem menor do que a gente tinha antes, né? É bem menor, bem menor, porque antes eram três vezes, né? A gente tinha antes de 90, agora de 45. Sim. Cortou pela metade. A gente não sabe como é que vai ficar o Premier Access, né? Até então não tem calendário para ele. Não vai ficar. Uma coisa que aconteceu no mesmo dia que saíram essas projeções de Esquadrão Suicida, na mesma segunda-feira, foi o quê? Tanto a Disney quanto a Warner lançaram cartazes, respectivamente, de Duna e de México Kung Fu, Shang-Chi. Reforçando o quê? Olha, os filmes vão ser lançados nessas datas. Inclusive, o cartaz de Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, já tem dizendo, somente nos cinemas. Não fala em Premier Access. Sim. Sabe? O de Duna fala. Mesmo dia, na HBO Max e nos cinemas. A Warner está segurando ainda essa estratégia. Nesse material que saiu agora, recente, eles estão segurando a estratégia. Tu acha que lançamento híbrido funciona? É uma solução imperfeita para o momento que a gente vive hoje. Para mim foi um excelente teste, tá? É uma coisa que a gente falava no começo da pandemia, que a gente falava assim, cara, vai ser interessante ver esses lançamentos ao mesmo tempo e tudo mais, mas eu percebi que a força do cinema ainda é muito maior e que não ter cinema forte e exclusivo vai fazer a bilheteria ficar lá embaixo. A gente não sabe até então o quanto de retorno que dá, porque a gente chega no teto também, né, se queira, de assinantes, assim. Será que as pessoas que iriam assistir o Esquadrão Suicida, elas assinaram? Mas tu acha que vai dar esse retorno para a galera, a pessoa vai assinar para ver Duna? Sabe? Duna, cara, Duna é um filme que eu quero ver no cinema. Se Deus quiser voltar com as duas doses, eu quero ver Duna no cinema, sabe? Eu quero assistir Duna no cinema, eu quero experimentar no IMAX, entendeu? Mas se for o jeito de ver no HBO Max, eu vejo no HBO Max. É um filme que eu estou muito curioso para assistir. É. Agora, o risco tem. A Delta chegou. A gente está falando de a Delta está chegando. A Delta chegou. Sabe? E se não tiver vacinação, não vai ter público. É, se você pegar os gráficos lá de contaminação nos Estados Unidos, a gente vê lá, né, que teve o pico e estava lá embaixo e agora voltou a crescer absurdamente, de forma vertiginosa e a tendência é não parar, né, enquanto as pessoas não se vacinarem. Isso é recado para o mundo inteiro, né? Se a turma não se vacinar, a gente aqui tem... A gente... Cara, a gente quer se vacinar, só que não tem vacina, né? A gente... Exatamente. A vacina está chegando aos poucos aqui, mas eu acho que a gente tem um feedback positivo de vacina de 95%, sabe? O brasileiro quer se vacinar. Se tiver vacina disponível, o brasileiro vai se vacinar. Vamos... O americano não. O americano está nadando em vacina e não vai. Vamos aguardar. Estão dando 100 dólares lá em Nova York para o pessoal se vacinar. Não, o pessoal está dando ingresso de teatro, de esporte, de NBA e tudo mais para o pessoal se vacinar. O negócio está ridículo, o negócio está ridículo. Mas só resta a gente esperar. Os números de esquadras suicidas, obviamente, que vão crescer um pouco comparado com o que está hoje, que é a final primeiro, fim de semana, mas a projeção não é boa. Não é boa. A projeção não é boa e eu duvido que o filme chegue na China, viu? É um filme que se Deadpool não chegou, cara, se Deadpool teve que ter uma série de cortes para estrear, é muito difícil o esquadrão suicida de estrear na China. Não vai. Não vai, mas a gente vai ficar acompanhando aqui e você vai saber novidades. Por isso, se inscreve no nosso canal aqui e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver vídeo, sempre que tiver novidade, a gente vai trazer discussões. É importante a gente poder discutir esses assuntos. Então, coloca nos comentários a sua opinião. Obviamente, respeitando a opinião do coleguinha ao lado, né? Para a gente conseguir trocar uma ideia boa, né? É sempre importante. É sempre importante a gente poder discutir esses assuntos. E se você gostou desse vídeo, joga o like! Jogo like! E a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.